...das dois, se nós analisarmos o mesmo capítulo, no versículo 6, João traz a receita do antigo para os últimos dias, quando ele diz no versículo 6, começo do capítulo, João diz que bem-aventurado e santo, são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele por mil anos, quando nós analisarmos o contexto de Daniel os irmãos vão ver que é uma revelação da Daniel antes de Cristo, tendo em vista que o anjo mostra o fim de todas as coisas e do fim da grande tribulação, o anjo revela Daniel estes dois princípios, o sofrimento final e o privilégio dos que fizerem parte do livro da vida o anjo diz a Daniel, depois da revelação, que os santos, os que estiverem escritos no livro da vida, esplandecerão e aqueles que procuram ensinar a verdade, como ela é, brigarão com as estrelas para sempre porém, o anjo, ele diz a Daniel, Daniel não conta a ninguém, fecha o livro e sela com o selo quando nós analisarmos todo o contexto da raça humana, os irmãos vão te conviver e aqui está falando de um contexto jurídico de um contexto condenatório ou de absorvição, tendo em vista que se trata de um julgamento final se nós analisarmos a história como um todo, os irmãos vão te conviver e a maioria dos teólogos eles afirmam, afirmam que o pecado de Lúcifer e dos tantos a par dos anjos caíram aconteceu antes do capítulo 1º dos Gênesis quando Lúcifer, ele cai e a Bíblia diz que os anjos caídos foram presos no abuso, na escuridão reservaram para o insulto, para o fim, para o juízo final então vejam que eles foram julgados e Deus aprisionam para o fim, para o julgamento final então vejam que com a queda dos anjos houve um laço, houve uma quebra de relacionamento entre a terra e o céu, entre céu e terra então a Bíblia diz que a terra com o impacto do pecado dos anjos eles causaram sobre a terra um contexto vazio, sombrio de trevas habitava sobre a terra e as águas prevaleciam capítulo 1º dos Gênesis, versículo 2 a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia então Deus resolve recomeçar, estourar para a terra voltar o adorar porém, capítulo 1º dos Gênesis a Bíblia mostra que Deus vai trabalhar no contexto da preparação da terra na fauna e na flora nos seres viventes de forma irracional quando nós observamos o capítulo 2 dos Gênesis então diz a Bíblia, em todas as versões que eu pesquisei façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança então Deus da terra, ele forma o homem o Jó, capítulo 2, diz capítulo 33, versículo 4 que o Espírito de Deus nos formou e o Todo-Poderoso nos deu seu fôlego de vida o interessante é que o homem é criado por Deus de forma tripotônica corpo, alma e espírito o espírito é dado ao homem segundo um conceito teológico como um coletor de informação ou seja, o espírito do homem nele está escrito para todas as nossas